Seja bem-vindo, se inscreve em nosso canal e ative o sininho para receber nossos vídeos. Notícia. O cantor gospel Alex Eduardo Félix, conhecido como Coruja, foi preso durante um evento religioso em uma igreja em Campinas, no estado de São Paulo, na noite do último sábado 24 de fevereiro. A informação é do portal G1. De acordo com o 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior BEPMI, foi cumprido um mandado de prisão por tráfico de drogas contra o cantor com pena prevista de 5 anos em regime fechado. Ele também tinha antecedentes por roubo. A prisão ocorreu na própria Igreja Pentecostal Missionária Livre, após denúncia de que Coruja se apresentaria no evento e era procurado pela justiça. Ele foi conduzido à 2ª Delegacia Seccional da cidade onde permanece preso. Não esqueça de deixar um joinha para fortalecer o canal. Seja bem-vindo. Se inscreve em nosso canal.